Então, a gente viu primeiro bebidas fermentadas, depois bebidas destiladas, bebidas, a terceira, bebidas retificadas. Nas retificadas, é feita uma infusão. Então, você pega o produto que já foi destilado e é como se fizesse um chá, né? Depois eu percebi que eles colocam bagas de zimbro, vegetais, extratos de casca de árvore, né? Coentro. E fazem essa infusão aí. Daí ele fica ali durante um tempo, né? Fervendo, como se fosse um chá. E daí você tem a bebida retificada. A última, a quarta agora, para finalizar, são bebidas alcoólicas por mistura. Ou seja, ela é bem semelhante à retificada, só que você não faz a infusão. Ou seja, a gente vai misturar o destilado alcoólico com algum ingrediente, tá? Mas sem ferver isso daí. Então, por exemplo, licor. Licor de chocolate. Você pega um destilado alcoólico, mistura ele com chocolate e pronto. Está feita a bebida alcoólica por mistura, tá? A diferença para destilada é que ela é acrescentada alguma coisa após a destilação. E a diferença para a retificada é que esse material que é acrescentado não foi fervido, não foi feita a tal da infusão, né? Então, o decreto 6871 também, o mesmo decreto, né? De junho de 2009, classifica bebida por mistura. Bebida obtida pela mistura do destilado alcoólico simples de origem agrícola, álcool etílico potável e bebida alcoólica separadas ou em conjunto, né? Então, você pode ter um destilado com álcool etílico, que é aquele álcool mais concentrado, né? Mistura os dois aí para obter uma graduação mais baixa. em conjunto com outra bebida alcoólica e ingrediente não alcoólico em sua mistura. Então, é esse ingrediente não alcoólico que vai dar a diferença dela para a destilada. Você acrescenta algum ingrediente. Por exemplo, bitter. Bitter ou amargo, né? Conhecido, famoso, campare, cinzano, martini, certo? Então, tem vários aí. É uma bebida feita o quê? Com raízes de cascas, com raízes de plantas, frutas e casca de árvores maceradas em álcool neutro. Então, você compra o álcool neutro, pH neutro, pH 7, faz essa mistura aí e após um tempo aí, né? Você tem, conforme a sua receita, que isso aí também é que nem o gênio. Tem dezenas de receitas diferentes. Tá? Vermute. Fabricado a partir do vinho, uma mistura de vinho e suco de uva não fermentado, ao qual se acrescenta a guardente vínica. A gente vai ver depois a guardente vínica, a tal da graspa, né? Vermute pode levar em sua composição mais de 50 ervas e plantas. Então, cada um vai ter a sua receita específica, né? Pode ser adicionado ainda açúcar, caramelo para dar cor. Às vezes, eles produzem isso daí, tem uma graduação alcoólica muito baixa. Eles acrescentam o próprio álcool para o álcool de vinho, né? Para aumentar essa graduação alcoólica e atingir o exigido aí, né? Para ter no mínimo uns 12, 13%, né? Mas a pior alcoólica alcoólica médio, médio está em 17%. Licor. Licor a gente conhece vários, né? A característica mais marcante é o seu sabor doce. É conquistado com uma mistura de frutas, ervas, álcool, normalmente um álcool de cereal ou um álcool neutro de, pode ser de cana de açúcar que for, né? Mas álcool neutro, corantes e açúcar. Licor é pH, desculpa, é teor alcoólico entre 20 e 55. Então, você vai ter licores de frutas, né? O licor normalmente, falou licor, é acrescentado o açúcar, tá? Então, ele é um pouco mais alcoólico, mas normalmente é mais doce, né? Tem licor de erva, licor de plantas, acrescentado de casca, cascas de árvores e flores, tem licores de uísque, nativos, regionais, né? Então, só para complementar aqui, um minuto só para descer aqui, tá? Aqui. Então, lá na nossa legislação, né? Decreto 6871, licor, licor, bebida alcoólica entre 15 e 54%. Então, o licor já permite que você tenha uma graduação alcoólica relativamente baixa. Lembra que os destilados eram normalmente 38% a 54% ou 35% no caso do rum a 54%, né? O licor você pode ter aí com apenas 15% de etanol, tá? Elaborado aí com álcool etílico, destilado etílico, bebida alcoólica ou uma mistura de álcool destilado e bebida alcoólica. adicionado de extrato ou substância de origem vegetal, animal, animal, quando eu falo animal às vezes a gente assusta, né? É mel, às vezes é doce de leite, é... não é nada de... porque fala animal às vezes vem a impressão que é, sei lá, alguma coisa, né? Então, falou animal, normalmente é mel ou doce de leite, ou uma mistura de extratos vegetais e animais. Pode ter aromatizante, saborizante, corante ou outro aditivo. Ou uma mistura de todos eles. É por isso que é obtida por mistura, né? Licor pode ser seco, fino, doce, fino ou doce, mesma coisa, creme, escarchado, cristalizado, conforme a definição. Licor seco contém mais de 30 gramas por litro, entre 30 e 100 gramas por litro de açúcar. Certo? Licor fino entre 100 e 300 gramas de açúcar. Licor creme mais de 350 gramas de açúcar. Licor escarchado cristalizado contém açúcar parcialmente cristalizado. E aí tem alguns nomes específicos, né? Licor de café, cacau, pode ser feito de café, cacau, chocolate, laranja, ovo, doce de leite. Doce de leite é a origem animal, né? O leite. Outras matérias-primas. Tem alguns que têm os nomes específicos. Cherry era o de cereja, o outro eu não lembro. Peach era o de pera. Marachino parece que era o de ameixa, não lembro de cabeça. Perpemate deve ser o de menta e assim vai. Nox, cassis, ratáfia, anis, cada um elaborado com algumas frutas ou plantas ou partes da planta que justifiquem essas denominações. Avocate ou Advocate, licor à base de ovos. Licor de ouro. É, licor de ouro. É o licor que contiver lâminas de ouro. Vai vendo só, quanta coisa tem. anisete, licor de anis. Ruim pra caramba, mas tem gente que gosta, respeita. Aí você tem licor de café, chocolate, ou o que pode ter em sua composição uísque, conhaque, ou outras bebidas alcoólicas. Certo? Então, esses são os licores. Bebida alcoólica mista, artigo 68. O coquetel já é o que? Elaborado com álcool etílico, também destilado, bebida alcoólica, tal, uma mistura, podendo ser o que? Adicionado uma fruta, é, suco de fruta. Aqui que entra a famosa caipirinha. Caipirinha. Por que caipirinha? Porque a caipirinha, o que? É um destilado com o suco de limão, certo? Então, é um coquetel, tá? É um coquetel. Você pode comprar o destilado e fazer na sua casa, mas hoje em dia no supermercado, podem reparar que tem lá. Já o coquetel pronto para vender em garrafa, né? Então, já é a mistura, o destilado com, nesse caso, o suco de limão. Você tem com o suco de maracujá, diversos outros aí, né? Que já são comercializados, lembra do twist. twist é um exemplo aí. Já é comercializado na forma, na forma de, de coquetel, ou seja, uma bebida alcoólica mista, ou bebida alcoólica obtida por mistura. Você pode acrescentar não só o suco da fruta, a própria fruta macerada, xarope da fruta, do leite, ovos, substância de origem animal, vegetal, ou uma mistura de todas elas. O que mais temos aqui? Pode ser gasificado até... Batida, né? Batida tem um monte também. Então, você tem batida de coco, principalmente, batida de maracujá. no supermercado tem o que mais tem, hoje em dia tem muito disso daí. O que é? Uma bebida destilada que foi acrescentada de... Vou ficar aqui, ó. Suco de fruta ou fruta macerada, xarope de fruta, leite, ovos, ou uma mistura. Substância de origem vegetal, animal, né? Tem a própria batida de coco, que tem muitos lugares por aí. Ou uma mistura de tudo isso daí, inclusive com açúcar, né? E assim vai. O que mais temos aqui? Aqui ele fala o artigo 5º especificamente da caipirinha, né? Cujo limão pode ser adicionado na forma desidratada, né? Trabalho aí com limão desidratado. O sétimo. Extrato isolado de vegetal, não é permitido a utilização, tá, 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 tá. Se não tem vinho. Coquetel, coquetel composto, né? Coquetel tem muito aí no supermercado, por exemplo. tendo obrigatoriamente vinho ou derivado de uva. Também é uma mistura, né? Quando você pode ter vinho ou derivado do vinho, né? Aí é o... Tem uns aí que são famosos, juru... juru pinga, né? Tem diversos tipos aí, juru beba, bebida alcoólica obtida do sulano parniculato. É um vegetal também, né? Juru beba. Bebida alcoólica de gengibre. Tem um nome também, não vou esquecer agora, que eu tô esquecendo tudo. Que é aquela que é boa pra gripe, né? Então, daí, aperitivo... Quando você tiver acima de meio a 54%. Então, aperitivo, acima de meio por cento, já pode chamar de aperitivo, tá? Até 54%. Provenente de uma substância vegetal. aí, aqueles amargos que a gente já viu lá, é um tipo de aperitivo, né? Que é o... Aqueles um que a gente acabou de ver ali. Cinzano. Né? Guardente composta. É o que... É a guardente que é adicionado de... de caramelo ou outras coisas aí pra correção da cor, né? Também existe a guardente adicionada de substâncias vegetais, né? Ou até animais. A guardente com mel. Então, você pode fabricar a guardente normal e, após fabricar a guardente, você adiciona mel. Então, você vai chamar o que? A guardente com mel, tá? Uma guardente composta. Já não é um destilado, já entra nessa classe de bebidas obtidas por mistura. Então, você vê que tem muita coisa aí, tá? E só lembrando que falou destilado alcoólico, apenas destilado alcoólico é bebida produto com é acima de 54%. Aqui, ó. Até não, destilado alcoólico mínimo de 95%. Destilado alcoólico mínimo de 95%. Você tem outros tipos aí de destilados, tá? Mas ninguém vai beber o negócio com 95%, né? Obviamente. a gente parada de... Parada de...